Alpineiro No gramado, jogadas e lances Confirmam sempre o teu nome famoso Salve, salve, União Barbarense Um orgulho de pais e de mães Tens um nome gravado na história Teu patrônio, salve Antônio Guimarães Tens um nome gravado na história Teu patrônio, salve Antônio Guimarães Com a camisa de cor preta e branca De grandeza de amor se reveste Os teus craques que sabem no rala Elevam sempre Santa Bárbara do Oeste Salve, salve, União Barbarense Um orgulho de pais e de mães Tens um nome gravado na história Teu patrônio, salve Antônio Guimarães Tens um nome gravado na história Teu patrônio, salve Antônio Guimarães 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 Teu patrônio, salve Antônio Guimarães